Continuar falando sobre esse assunto, para lembrar esse tema, começa hoje aqui em Mossoró, o Fórum do Cangaço, que relembra justamente essa data e a história do cangaço. E a gente foi até lá conferir. A reportagem é minha, com Flávio Soares. O tema cangaço gera discussões e se mistura à história do Nordeste brasileiro. O fenômeno é pesquisado até hoje por historiadores de todo o país e até de outras partes do mundo. Lemuel é presidente da Sociedade Brasileira de Estudos sobre o Cangaço. Ele conta que as pesquisas ajudam a entender como esse movimento aconteceu. Quando a gente estudou cangaço, ninguém está enaltecendo a figura de Lampião, ou de Jararaca, ou de Antônio Silvino, ou de qualquer outro cangaceiro ou cangaceira. Nós estamos tentando entender em que circunstâncias esses homens e mulheres saíram de uma vida pacata e entraram no mundo do crime. De que maneira políticos, como governadores, prefeitos, delegados, os coronéis que exerciam o poder, como é que eles combatiam ou como é que eles se beneficiavam dessa estrutura de bandidagem? Todos os anos, no mês de junho, a Sociedade Brasileira de Estudos sobre o Cangaço, criada em 1993, realiza o Fórum do Cangaço. O evento, promovido pela UERN, reúne pesquisadores para discutirem o tema. A novidade esse ano é a exposição Expressões do Cangaço, que traz fotografias da época e está aberta à visitação no Museu Lauro da Escócia. O evento começou hoje, no dia 13 de junho, data marcante para Mossoró. O cangaço foi um movimento que aconteceu no Nordeste Brasileiro do final do século XIX até o século XX. Naquela época, os bandos invadiam as cidades com o objetivo principal de realizar saques. Só que um desses episódios ficou conhecido por um motivo especial. Aqui em Mossoró, em 1927, Lampião e seu bando foram expulsos e não conseguiram concluir o plano. A história do povo que resistiu a Lampião e seu bando é lembrada até hoje, quando se fala sobre o cangaço. Em todo livro que você pegar sobre o cangaço e principalmente sobre o Lampião, que é o nome maior, tem o capítulo Mossoró. Lógico, cada um dá a sua versão, cada um dá a sua opinião e cada um procura trazer para a sua leitura ou para os seus escritos uma visão sobre Mossoró. Foi no dia 13 de junho de 1927 que o bando chegou à cidade. Fato que é contado no espetáculo Chuva de Bala no país de Mossoró, apresentado durante todo o mês no Mossoró Cidade Junina. O feito atravessou o século e é retratado de diversas formas, como nessa coleção de cartões telefônicos. Cada um deles traz um pedaço dessa história. Antônio, cordelista e colecionador, guarda essa relíquia por causa do apreço que tem pelo tema. É porque eu trabalho com esse material de colecionismo, de multicolecionismo, seda, moeda e cartão telefônico. Então, essa história foi lançada no ano 2000 e conta a invasão de Mossoró, toda em cartão telefônico. Mas se engana quem pensa que o cangaço se restringe apenas à figura de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. As pessoas precisam conhecer o que foi o cangaço. E eu comecei essa minha série de livros sobre os cangaços retratando cangaceiros que atuaram nos sertões do Rio Grande do Norte e da Paraíba. O primeiro deles que foi Antônio Silvino, que é um cangaceiro que veio antes de Lampião, que teve atuação no início do século XX, foi preso em 1914 e teve uma forte atuação praticamente em toda Paraíba e na região do Ceridó. A região do Ceridó é a região central, Potiguar. E outro cangaceiro não tão conhecido, mas é muito importante, principalmente para Paraíba, é Chico Pereira. Chico Pereira é da cidade que hoje é Nazarezinho, que antes era Souza, e foi um dos responsáveis pelo saque à Souza. Que este ano, no dia 27 de julho, vai fazer 100 anos do saque à Souza. Diferentemente de Mossoró, Souza não teve como reagir. Entre tantos cangaceiros é fato que ele se destacou, Lampião, talvez o mais emblemático dos cangaceiros, e que até hoje divide opiniões. É herói na terra dele, lá em Serra Talhada. Para nós historiadores, para nós pesquisadores, Lampião e o cangaço é, são, história. Que bacana, né? Um tema que realmente suscita muitas discussões. Ayrton, Lucas, volto com vocês. Obrigado, Tamanda, pelas informações aqui no OCRN1. Pela matéria, né? Que matéria boa, Amanda Mello! Tantos historiadores juntos ali, muito legal.